Ainda não me chame de meu nego Dia 28 de abril tem Balada Sertaneja com Denis Bratz O melhor do sertanejo no Parador Pub em TAPS Pré-venda de ingressos no site www.lagoatv.com.br Corre lá e garanta o seu com desconto O tema que foi colocado foi com relação aos cavalos Eu sei aqui que a Secretaria Pessoal da Fiscalização Agora há pouco foi feito um recadastramento das carroças E a possibilidade de a médio e longo prazo Haver modificações na forma da coleta do lixo, é isso? É que na verdade tu sabe que existe o projeto Catando Renda Que já vai fazer mais de 10 anos Que a coleta é feita através das carroças Gerando emprego para mais de 33 famílias no município Mas existe o, foi o que foi comentado na reunião Que a gente expôs Que existe o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Foi um plano, foi aprovado em audiência pública E uma das metas desse plano Assim como o Plano de Saneamento Básico Que é 20 anos É pelo período fazer a substituição dos veículos Das carroças por outros veículos Sem tirar a renda dessas pessoas Isso é importante, seria uma troca Mas as pessoas continuariam trabalhando na coleta Sim, por parte nossa aqui da Secretaria A gente já fez várias pesquisas Como é que a gente poderia adequar isso Só que não é uma coisa assim do dia para a noite Tem que ser uma coisa experimental Para ver se vai dar certo, enfim E uma das coisas que a gente pesquisou E já esteve visitando Inclusive levou o coordenador da cooperativa Ele gostou muito E é carroceiro, é filho de carroceiro Tem um apego ao cavalo? Não, tem um apego ao cavalo E é uma atividade passada da família Hereditária Então, a gente viu em Santa Cruz do Sul Existe um modelo, cavalo de lata Que é um carrinho Com o mesmo É um carrinho elétrico Com a mesma capacidade da carroça Porém E aí seria bem ideal para TAPS Porque TAPS é plano Ele é elétrico, enfim Só que esse carrinho Ele tem um alto custo Ele custa em torno de 30 mil reais Cada um Hoje quantas carroças são utilizadas na coleta? São 17 carroças É um custo bem elevado De uns 600, 700 mil Sim, até a gente tentou cogitar um recurso Através da FUNASA Para adquirir um pelo menos Para pôr em teste Só que o que acontece Esse carrinho ele ainda não é registrado Não é autorizado a circular pelo DETRAN Então aí já vem mais um impasse Daqui a pouco a gente poderia adquirir E não poder usar E aí quem devolve o dinheiro É o município Então Mas a gente está em estudo Mas isso aí a gente discutiu na reunião E é uma coisa já A longo prazo Como eu te disse É do dia para a noite que se muda E a gente vai ter que tentar ver outros experimentos aí Mas a gente vai ter que ver outros experimentos aí E aí Legenda por Sônia Ruberti